Natália Mendonça está comigo aqui, nós vamos falar um pouco mais dessa investigação, mas eu não podia ficar calado diante dessa história. Até então, era tratado como suspeito, principal suspeito Edmar, teve a prisão decretada pela justiça, ele foi preso no final de semana e até então era tratado como principal suspeito. Agora foi descartada a participação do Edmar. Só que, peraí, os cães farejadores não tinham farejado alguma coisa naquele carro? Não foi encontrado sangue naquele carro? Agora a polícia vai abrir um outro inquérito para descobrir que sangue é aquele que foi encontrado no carro do Edmar. O que aconteceu? Já que o Edmar também tem antecedentes criminais, inclusive por crimes sexuais, teria abusado várias vezes da própria enteada, ou seja, nesse caso da Amélia, a polícia descartou qualquer envolvimento dele por enquanto. Mas ele vai continuar sendo investigado para saber que sangue é aquele que foi encontrado no carro dele. O verdadeiro criminoso não usava um carro, mas sim uma bicicleta, como foi mostrado. Agora, antes da Natália falar, um recado principalmente para a direção da Polícia Civil do Estado de Goiás. Desde o início desse caso, desde que o Edmar foi identificado como principal suspeito, as informações todas foram vazadas para a imprensa de dentro da própria polícia. A informação toda foi vazada de dentro da própria polícia. O próprio governador do Estado, quando visitou a família da Amélia, ele acreditava nessa informação e quem estava do lado dele era o delegado-geral da Polícia Civil, era o delegado-regional lá na casa da Amélia. Ninguém falou para o governador, ninguém falou para o jornalista, olha, para aí, a gente tem dúvida, a gente não tem certeza que é o Edmar, ou seja, agora, assessoria de imprensa da Polícia Civil, ir para a internet fazer galhofa de jornalista, não vem não que eu não nasci ontem, não vem não que eu não nasci ontem, porque que o delegado, os delegados do caso, falou, Ares, cuidado com esse caso, não é esse caso, fulano da emissora A, da emissora B, todo mundo, o próprio governador do Estado foi induzido a erro, graças à omissão, à omissão da Polícia Civil em não alertar, porque as informações saíram de dentro da própria polícia. As informações que eram o Edmar foram vazadas de dentro da própria polícia. Agora, não vem a assessoria de imprensa da Polícia Civil de Goiás fazer galhofa com o jornalista, porque daqui a pouco eu vou começar a dar nomes quem é que estava vazando a informação. Não vem fazer isso. Uma coisa, o Edmar foi preso, o Pedreiro foi preso, ele tem uma extensa ficha criminal. Inclusive, o irmão do Edmar, olha a informação que eu vou trazer agora para você. O irmão do Janildo também tem envolvimento com o crime, viu? O irmão do Janildo tentou abusar de uma mulher em Aparecida de Goiânia, a mulher foi salva por um policial militar, o irmão dele acabou morrendo na cadeia, porque tinha crime de sexual, homicídio, de um monte de crimes também. O irmão do Janildo também tem envolvimento com o crime. Agora, para ficar bem claro, para acionar a Natália Mendoza, não venha assessor de imprensa de polícia civil fazer galhofa de jornalista nas páginas sociais, porque as informações foram vazadas de dentro da própria polícia. Não vem falar que a culpa foi da imprensa, que não vem não. Não vem não. Uma coisa, por que vocês não alertaram até o governador de que não era o Edmar? O governador foi lá visitar a família da menina e na entrevista dele, todo mundo ali acreditava que era o Pedreiro que estava preso. Então, me poupe e nos poupe também, né? Poderia muito bem o delegado, da mesma forma que delegado, que policial pede para a gente divulgar a informação, pode divulgar, não pode? Poderia ter falado, esse aí não é o principal suspeito. E outra, a Natália vai destacar agora, que foi a polícia científica a grande responsável por essa reviravolta. Foi a ciência, foi a ciência. Porque quando pegou o material biológico, genético do corpo da Amélia, fizeram a comparação e o exame foi idêntico ao material coletado do Janildo, lá em 2017, na cidade de Rio Verde. Porque todos os estupradores, todas as pessoas envolvidas com crime sexual, por lei, depois que elas são condenadas, o material genético precisa ser retirado, ele querendo ou não ir para o banco de dados da Polícia Técnico Científica. Agora, Natália, depois do meu desabafo, eu queria que você mostrasse isso. Então, não vem também, ah, que bom que a polícia... Não, não fosse o DNA, talvez o Edmar estaria sendo apontado como o principal suspeito até agora. Vamos ser muito franco, no caso do Danilo, você lembra? Tantas outras histórias aí que depois tiveram reviravolta. Não vem com essa, não. A assessoria de imprensa da Polícia Civil seja mais responsável para não falar outra coisa. Natália, muito boa tarde. Conta para a gente de que forma que a ciência esclareceu esse caso envolvendo a Amélia. Oi, Eloares, boa tarde para você. Importante reforçar, inclusive, o que você disse, que a gente, enquanto profissional, trabalha com fontes oficiais. A gente pergunta se é isso mesmo, se a informação está correta, né? Antes de jogar no ar até mesmo, porque a população que está em casa precisa dessa informação correta. Você disse bem, o trabalho da Polícia Técnico Científica foi essencial neste caso. E em tantos outros, né? Um trabalho brilhante, é ciência, é muito conhecimento. Eu estou aqui com dois profissionais brilhantes e vou conversar primeiro com o Murilo Toscano, ele é perito criminal. Vamos falar, então, dessa participação de Aparecida, enfim, de tudo que vocês realizaram ali no local do crime para poder chegar até o verdadeiro suspeito. Até então, a gente tem que tratar assim, né, Murilo? Como é que foi esse trabalho desenvolvido por vocês? Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós fomos acionados para fazer perícias em diversos locais. Ao todo, no sábado, foram em 12 locais, fora no local onde a vítima foi encontrada, o corpo da vítima. E nesse momento, a gente atua com perícias externas, né, na parte de perícia criminal e na perícia cadavérica, que são em vítimas, né, de crimes. A importância dos locais é para tentar incluir por onde a vítima poderia ter estado. Porque o corpo dela estava num estado que provavelmente estava num local interno e não em um local externo. Então, nós junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, íamos trabalhando inteligências, né, para chegar em locais de possível local onde ela estivesse para colocar pessoas, então, nesse caso, né, como suspeitos. Murilo, qual foi a virada de chave? Porque até então havia uma informação de que podia ser o Edmar, que foi aquele primeiro suspeito preso. Depois, mais informações, mais material genético, inclusive, que vocês conseguiram coletar, que provou que não foi ele, que na verdade foi o Janildo, que até agora está preso também. Enfim, qual foi essa virada de chave? A virada de chave foi quando surgiu o nome, que foi por meio da coleta do material biológico na vítima, né, encaminhado para um laboratório de DNA forense daqui, que apontou um outro crime em Rio Verde, né, com o mesmo material genético em outra vítima na época. Eles fizeram uma comparação e chegaram até o Janildo. Exatamente. Até então não se tinha o nome do Janildo e a partir do exame do DNA, do exame de DNA, que foi colocado ele, então, como suposto autor. E é interessante que a partir do momento em que vocês descobrem esse DNA, você estava me dizendo aqui que vocês conseguem, inclusive, chegar a essas imagens de câmeras de segurança, né? É, porque precisava, né, exatamente disso. Tinha um banco extremamente extenso de câmeras, né, pensar na cidade inteira de Aparecido, e por trajetos possíveis que ela poderia ter passado. Então, quando se teve o suspeito em mãos, né, o suposto autor, no caso, pôde-se traçar, né, a Polícia Civil fez o traçado do dia com ele, né, o que ele fez, obtendo-se, então, a imagem de câmera dele. Eu te agradeço por enquanto, Murilo. Só explicando aqui, Oluares, depois que descobriram de quem se tratava aquele material genético, que no caso é o Janildo, a polícia foi até ele, e durante ali aquela conversa que a polícia tem, conseguiram, então, traçar esse caminho que ele teria feito já com a Amélia na bicicleta. Vou conversar com uma outra pessoa aqui, que é o Bruno Martinucci, ele é perito criminal também, e administrador do Banco de Perfis Genéticos, aqui no Instituto de Criminalística de Goiânia. Ô, Bruno, tudo que era coletado na cena do crime era repassado pra vocês. E aí, qual passou a ser o trabalho de vocês? Exatamente, então, tudo que é coletado, né, tanto do ML quanto do local de crime, vem pro exame de DNA, e aí a gente tem primeiro uma primeira etapa, que é, por exemplo, na secreção íntima, ver se tem, por exemplo, o espermatozoide, o sêmen de um possível agressor, e aí isso, depois de positivado, vai pro exame de DNA, até a gente obter o perfil genético. Como esse perfil genético a gente precisava comparar, né, é um exame comparativo, ele vai pro banco de perfis genéticos, onde tem indivíduos cadastrados já, e também outros vestígios de outros crimes. Nesse caso, a gente procura METs, que seriam essas coincidências genéticas, e foi justamente o que aconteceu. A secreção íntima da Amélia deu MET, né, deu coincidência genética, com um crime lá de Rio Verde, 2017, onde se tinha um suspeito, e aí, a partir disso, é passado pra investigação da Polícia Civil, e é atrás desse suspeito pra tentar esclarecer os fatos ali do que aconteceu. Pra que o pessoal que tá em casa possa entender melhor, Bruno, que às vezes não tem dimensão desse trabalho, que é um trabalho em parceria, né, vocês fazem um papel, a polícia é outro, enfim. O perfil genético desse homem, do Janildo, que é realmente o suspeito neste caso, estava no banco de dados de vocês porque ele já tinha sido preso antes. Por exemplo, o meu perfil genético não estaria ali porque eu nunca fui presa? É assim que funciona? Exatamente. Nesse caso, o perfil dele estava indiretamente por um vestígio de uma vítima, mas tem casos que o perfil realmente, agora, de fato, ele vai ser inserido no banco como o perfil dele direto, que a gente fala, mas essas pessoas que estão cadastradas no banco são só cadastradas criminalmente. Então, ou por uma lei de execução penal, que é uma coleta compulsória, num rol de crimes que tem que se seguir, então tem atestado de pena, trânsito em julgado, ou por identificação criminal, que foi ordem judiciária, né, autoridade policial, e, por fim, uma decisão legal. Então, o que não tá, por exemplo, na execução penal, que é o tráfico, por exemplo, artigo 33, e aí, só que o juiz acha que seria de bom tom esse indivíduo estar no banco de dados pela periculosidade e tudo mais, ele pode também fazer a decisão para que seja inserido esse perfil. Excelente. Ô, Murilo, uma última pergunta. Dá para dizer que o trabalho de vocês agora, neste caso, está a encerrar? Não, ainda continua a análise do local onde, supostamente, ocorreu os abusos sexuais. Tudo isso vai munir mais o inquérito policial da Polícia Civil. Pode ser que mais vestígios sejam encontrados ali? Mais vestígios foram encontrados no local, né, estão sendo processados pelo laboratório de DNA. E é importante ressaltar também que um dia anterior que nós começamos a fazer as perícias, nós lançamos no estado todo o Natal Integrado, né, a Operação Natal Integrado. E realmente foi feito dessa forma, né, as forças trabalham de modo integrado. Com a Polícia Civil, a gente ficou 48 horas em comunicação, em interrupto. Assim que o laudo do DNA saiu, encaminhei para o delegado de polícia, Eduardo Rodovalho, que foi essencial, em 30 minutos o autor já estava preso. Não posso deixar de te perguntar do sangue que foi encontrado no carro do Endemar, que é o primeiro suspeito preso. Como é que fica essa questão? Sim, o que foi apontado nos nossos exames é uma reação luminescente, né, de sangue para sangue latente, possível sangue latente. Entretanto, nós não conseguimos confirmar a presença de sangue, né, só um indicativo luminoso e ele é confirmado por laboratório. Então foi encaminhado por DNA Forense aqui do Instituto de Criminalística para análise genética, entretanto não houve resultados por falta de material mesmo no veículo. Ou seja, já ficou comprovado que pode não ser sangue ou que não tem como dizer de quem é? Exatamente, não dá para indicar à autoria se é realmente sangue, mas ele teve sim um indicativo, né, que é essa reação luminescente. E a partir disso a gente tem a confirmação no laboratório. Excelente, Aloares, tem uma pergunta? Não, era dentro disso que eu iria perguntar, né. Então quer dizer que o material que foi encontrado no carro, então não tem como dizer se era sangue humano ou não no carro do Endemar. Havia uma outra informação meio desencontrada de que um novo exame seria feito para analisar esse sangue. Já bateu o martelo mesmo em relação a isso, de que não sabe de quem é ou isso ainda pode ser estudado? É um exame que acreditamos nós que ele está encerrado, apesar que pode ser feita alguma reanálise para ver se tem material genético. Mas as amostras, elas não estavam íntegras em quantidades ideais. Acredito que não é mais importante fazer essas reanálises. Obrigada, viu, Aloares? Obrigado, Natália. Obrigado aí pelas informações.